11 horas e 18 minutos já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o seu agora, o programa da comunidade. Você é sempre bem-vindo a participar com a gente e claro, enquanto você participa, Marcia Lasmar, tem dica, dica especial. Vale a pena conferir. Para tudo o que você está fazendo, que eu tenho uma grande novidade para você. O consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos e para comemorar essa marca histórica, vai dar 50 motos CG 160 Titã todos os meses. Na promoção, chegou a sua vez. Isso mesmo, serão 50 motos CG 160 Titãs. Para participar, é muito fácil. Compre uma cota de consórcio Honda e você já estará concorrendo. E você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente mais ainda as suas chances de ser premiado. O consórcio Honda é o melhor caminho para realizar seu sonho com parcelas que cabem no seu bolso. É muito fácil e barato comprar a sua Honda. E o melhor de tudo, você não paga juros. Olha só. Pop 110i, a partir de R$ 103,00 mensais. NXR 160 Bros, ESD, a partir de R$ 199,00 mensais. Não perca tempo, faça já o seu consórcio e participe da promoção Chegou a Sua Vez. Você poderá ganhar 50 motos CG 160 Titã todos os meses. Promoção Chegou a Sua Vez, consórcio Honda. Acesse o site ou vá a uma concessionária Honda mais próxima. Amaral, é com você. 11 horas e 19 minutos, você que está ligado com a gente, obrigado pela sua audiência. Lembre-se que um outro canal de comunicação do Agora Com Você é o nosso número do WhatsApp, 981-16-3529. São 11 horas e 20 minutos, a partir de agora começa a ronda policial do programa da comunidade. Você vai conferir na tela do programa informações de polícia que vem da zona leste de Manaus. Vamos trazer neste momento um caso chocante. Essas aqui são imagens feitas pela equipe de reportagem noturna do programa Agora, que trazem para a gente informações sobre a morte deste homem aqui, que não morreu por acaso. Ele era um feirante que acabou sendo esfaqueado. E o que chama a atenção nessa história é que ele morreu esfaqueado durante uma tentativa de estupro. É isso mesmo. Ele tentou estuprar a Dayana Michele Silva dos Santos, de 26 anos. E o resultado dessa tentativa de estupro foi a própria morte, porque a Dayana revidou e, em legítima defesa, acabou esfaqueando o feirante. Isso aconteceu na zona leste. Os detalhes vêm comigo, Carlinhos. Você acompanha na tela do Agora, o programa da sua comunidade na reportagem completa. O crime aconteceu por volta das seis e meia da noite. Vizinhos afirmam ter ouvido gritos de socorro do feirante Manuel Santos de Souza antes dele morrer. O homem tinha 53 anos. A suspeita é de que Dayane era garota de programa e já conhecia a vítima. Ele vendia as bebidas dele aqui e sempre vinha mulher com ele, né? Dayana foi detida por policiais da 30ª SICOM. Ela foi encontrada junto à vítima. Os dois estavam sem roupa. Os moradores tentaram agredir a moça. A polícia precisou intervir com spray de pimenta. Depois de muita confusão, ela foi levada à delegacia. Dayana foi trazida até aqui ao 14º Distrito Integrado de Polícia, na Zona Leste. Em depoimento com a polícia, ela disse que visitou o feirante para pedir dinheiro, mas foi ameaçada com uma faca em troca de relações sexuais. Em um momento de descuido, ela roubou a faca do homem e desferiu 14 facadas nele, sendo elas no braço, peito, coxa e também nas costas. A família do feirante esteve na delegacia, onde aguardava o processo de flagrante da moça. Dayane já tinha passagem pela polícia por uso de drogas. Por enquanto, ela aguarda a decisão da polícia para saber se será indiciada por homicídio culposo ou será acatada a alegação de legítima defesa. Uma situação delicada e bastante complicada, mas que traz para a gente um problema grave, que é a relação entre duas pessoas. Um feirante, já considerado idoso, que morava sozinho, mas que, segundo a Dayana, ameaçou com uma faca. Ameaçou com uma faca para ter relações sexuais com ela. Ela foi lá com ele pedir dinheiro. Agora, é uma história que não consegue se encaixar. É uma história que ainda não dá para encaixar e que aí é que entra o trabalho da polícia, porque ela alega a legítima defesa. Diz que tomou a faca dele e, ao tomar a faca, desferiu 14 golpes para tentar se livrar. Ninguém que quer se livrar continua esfaqueando, né? Não é uma questão séria que precisa ser avaliada? Ninguém que quer se livrar de alguém... Ah, eu vou me livrar, vou esfa... Calma, não é por aí também. Então, essa história realmente está mal contada ainda, pela Dayana, é claro. Nosso repórter trouxe todos os elementos que a gente precisa aqui para levantar esses questionamentos que não vão ser respondidos por nós, é claro. E que trazem também perguntas que o telespectador que está aí do outro lado também fica se fazendo sobre o que houve especificamente sobre este caso. Agora, uma coisa séria. No momento em que a investigação andar e que o álibi da Dayana cair, aí a alegação de legítima defesa não vai mais funcionar. A legítima defesa, nesse caso, não vai mais funcionar. E aí, ela vai ter que responder por homicídio. E é isso que os moradores querem, porque você viu que teve uma grande revolta. Todo mundo se revoltou, porque acreditava que o feirante era uma pessoa boa, uma pessoa de bem, uma pessoa trabalhadora. Mas o fato de ser uma pessoa boa, uma pessoa de bem, uma pessoa trabalhadora, não tira dele a responsabilidade de uma tentativa de estupro. Se foi esse realmente o caso. Porque a gente, às vezes, ontem mesmo nós mostramos aqui o caso de um idoso em Tefé, também aparentemente uma pessoa boa, pessoa trabalhadora, que tinha acesso à casa e que estuprou uma criança, de oito anos com deficiência. Então, não é... não vamos julgar pela aparência, porque a questão pode ser muito mais... muito mais complicada do que a gente imagina. Quem tem a função de responder isso, na verdade, hoje, é a polícia. Dando andamento a este inquérito, ouvindo a Dayana, ouvindo ela que alega a legítima defesa, e principalmente outras testemunhas, outras testemunhas do caso. Porque se ela frequentava a casa da vítima com frequência, estava ali frequentemente pedindo dinheiro e ele dava e tudo mais, isso já indica que havia uma relação. Isso já indica que havia um relacionamento. Algum tipo de relacionamento entre os dois havia. E que, por algum desentendimento, ela diz que o matou porque ele tentava estuprar a ameaçando com uma faca. Mas ela também pode tê-lo matado porque ele não quis dar o dinheiro que ela queria. E como ela era usuária de drogas, ou é usuária de drogas, como todos afirmam ela ser, você sabe que o usuário de drogas é capaz de fazer esse tipo de coisa, ainda mais sob efeito de entorpecente. Então, são coisas que a gente precisa explicar. E cujas respostas, cujas explicações, estão agora a cargo da polícia. A cargo do delegado titular do 14º Distrito Integrado de Polícia, que pode pedir apoio, inclusive, da experiente delegacia especializada em homicídios e sequestros. E ao ouvir o relato da Diana, já será capaz de trazer aí um rumo mais preciso para essas investigações e para esses inquéritos, para esse inquérito, na verdade, que segue agora. Nós vamos para Parintins. A situação em Parintins não é das melhores. Mais uma vez, indígenas ocupam o DCEI de Parintins, Departamento de Saúde Indígena, em protesto. Quem vai trazer os detalhes sobre isso na tela do programa da comunidade é nosso correspondente em Parintins, Tadeu de Souza. Amaral e amigos do programa da comunidade, nós acompanhamos na noite de ontem uma decisão das lideranças indígenas que ocupam o Distrito Especial de Saúde Indígena de Parintins. Eles haviam acordado que deixariam aqui a sede do Distrito desde que o secretário especial de Saúde Indígena, Antônio Alves, recebesse a comissão que foi a Brasília. Infelizmente, o secretário não quis receber a comissão e aí as lideranças dos povos Iscariana e Sateré Maué radicalizaram na noite de ontem a ocupação do DCEI. Eles colocaram para fora todos os vigilantes, todo o serviço de vigilância que trabalha aqui no DCEI foi posto para fora e eles ocuparam toda a extensão do prédio. Então vamos conversar com o advogado Tito Menezes, ele é Sateré Maué e vai explicar melhor esta decisão. O acordo, ele não... da nossa parte nós cumprimos, nós desocupamos o prédio. Essa era a condição do senhor Antônio Alves, secretário da CESAI. Porém, ele não cumpriu com a sua palavra, nós cumprimos com a nossa. Nós, povos indígenas, cumprimos com a nossa palavra. Agora o secretário não cumpriu com a palavra dele. Então, nós protocolamos pedido no Ministério da Saúde, na CESAI, para que ele compareça aqui e cumpra com a sua palavra de homem. A FUNAI está intermediando a negociação? Sim, a FUNAI está intermediando através do presidente da FUNAI e também de um assessor específico que foi designado para tratar da audiência com Antônio Alves. Agora, nesse momento, tem uma comissão do povo Sateré-Maué e do povo Iscariano articulando a pauta de reivindicação. Seu Samuel, quer dizer que a ocupação então tomou um outro caminho aqui? Exatamente. Até porque, conforme o nosso advogado já colocou aqui, porque da nossa parte, nós cumprimos, né? Agora, ele não cumpriu a sua palavra, né? Então, por isso, nós decidimos ocupar aqui o prédio, né? Então, a gente só vai daqui mediante uma decisão. Então, o que a gente está reivindicando é a vinda do secretário aqui em Parintins. Está aí, portanto, Amaral, a decisão dos indígenas. Volto com você aí no estúdio, Amaral. Obrigado, Tadeu de Souza, direto de Parintins. Tadeu acordou mais cedo hoje para acompanhar esse protesto. É uma reviravolta no caso dos indígenas que ocupam o de ser de Parintins e traz para a gente um verdadeiro absurdo. Observe bem, você que está nos assistindo em Parintins pelo canal 22, foi formada uma comissão de indígenas. Esta comissão se dirige até Parintins, vai até Parintins, né? Para... Perdão. O que é, diretor Ivan Nascimento? O que houve? Muito bem. 11 horas e 29 minutos. Vamos comentar esse caso aqui. Olha, a gente está falando do caso da ocupação do DSEI e do Departamento de Saúde Indígena de Parintins. Há um protesto, principalmente dessas duas etnias, os satere-maué e os iscarianos, que estão simplesmente querendo a troca, a mudança da coordenadora do DSEI. Existe um problema hoje no DSEI de Parintins. Um problema que, inclusive, traz aberrações. Há aberrações, como, por exemplo, o envio de tambaqui para a aldeia indígena. Toneladas de tambaqui enviadas para a aldeia indígena. Não tem tambaqui na aldeia indígena. O índio não quer tambaqui, meu amigo. O índio quer remédio, quer agente de saúde, quer tratamento digno, com todo o dinheiro que é destinado a este tipo de serviço. Daí vem a indignação. Eles ocuparam o DSEI, vamos recordar o caso. Ocuparam o DSEI. Houve o início de uma negociação. Para que a negociação continuasse, foi formada uma comissão. Esta comissão foi para Brasília. Tentar intermediar junto ao secretário da CESAI, o seu Antônio Alves, uma mudança na coordenadoria do DSEI. Aí o secretário simplesmente não recebe a comissão. E aí, onde fica? Onde fica neste momento toda a negociação que se iniciou, que teve uma continuidade e que por parte dos indígenas foi cumprida porque eles desocuparam o DSEI, deixaram novamente os trabalhos seguirem, acabaram com o protesto mediante a uma contrapartida. Uma contrapartida que deveria ser da CESAI e que não houve. E que a comissão gasta dinheiro, vai para Brasília tentar resolver o problema e sequer é recebida. Veja o tamanho do absurdo e principalmente o que chama a minha atenção é o descaso da CESAI com o índio. O descaso de uma secretaria que foi criada para garantir saúde aos indígenas e que sequer tem a hombridade de receber uma comissão. Ao menos para dizer olha, vou receber, recebe. A reivindicação de vocês infelizmente não dá para a gente acatar. Mas recebe. O mínimo que tem que fazer é receber. O Manaus não é pertinho de Brasília, não. Aí o que acontece? Quando é quebrada a negociação, simplesmente os indígenas com toda a razão, porque estão cansados das aberrações, da má administração, má, eu estou sendo bonzinho, da péssima administração que vem sendo realizada no Dicei de Parintins e reocupam, reocupam a sede do Dicei. E dessa vez, acho muito difícil saírem daqui até que o secretário tome as devidas providências, porque hoje os Satere Maué, os Iscarianos, querem simplesmente que o secretário vá até Parintins. Acho muito justo. Acho muito justo. Tem que ir mesmo em Parintins ouvir realmente da boca de quem precisa do serviço de saúde indígena o que está acontecendo de errado, porque se fizesse isso periodicamente não tinha problema não só em Parintins, mas em Atalaia do Norte, em Tefé e em todos os outros pontos em que a gente observa a corrupção, tirando dos indígenas aquilo que é de direito deles. É um caso sério e que precisa ter mais atenção não apenas da CESAI, mas também da FUNAI, que está mediando a negociação, mas que precisa fazer pressão. Mediar é uma questão política. Fazer pressão é uma questão administrativa. Então, do ponto de vista administrativo, a FUNAI, por meio do seu presidente, que é de Parintins, precisa tomar as devidas providências. Quero agradecer a você que nos assiste em Parintins. Obrigado pela audiência a toda a cidade de Parintins que nos assiste pelo Canal 22. Quero mandar um alô muito especial para você que está nos assistindo aí no Coroas, na beira do Rio Amazonas, batendo aquele vento e a TV está ligada no SBT Canal 10. Quero lembrar ainda que daqui a pouco tem o Agora Parintins com o nosso querido correspondente em Parintins, o Tadeu de Souza, quem eu mando também um abraço muito especial e também ao meu amigo Iziel Pimentel, rapaz. Aliás, quando o assunto é Coroas, o meu amigo Iziel Pimentel é quem comanda. Alô, Iziel, aquele abraço. 11h34, Marcelas Mar chegando com aquele recado de todos os dias. deixa comigo, porque tem um bom tempo que eu falo que calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Mas vamos fazer o seguinte? Vamos ver esse depoimento juntos, depoimento de quem já se beneficiou com calcitran. Olha só. Eu fui ao médico fazer um exame de rotina e ele percebeu que estava com uma leve perda de cálcio. Como eu tenho 43 anos, acho melhor começar a reposição. Eu tinha visto na TV a propaganda do calcitran e resolvi tomar. Depois de um tempo tomando, eu voltei ao médico. Refizemos os exames e ele percebeu que essa perda tinha estabilizado. Até para evitar problemas futuros, eu vou continuar tomando calcitran. Viu? Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, na dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar calcitran. Mas preste atenção, não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exija calcitran. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, volto com você. Obrigado, Márcia. 11h35, você que está em casa acompanhando a gente, fique ligado. Lembra que dia 26 tem agora é festa. E hoje é sexta-feira, tem atração. Pegada sertaneja, quem está aqui com a gente é o Marcos Jandrini, atração do Agora é Festa na Zona Leste. A gente vai para um rápido intervalo, mas com muito sertanejo para você, Marcos Jandrini. Simbora sim. Vai ver e no frio é maior, quando não for mais seu cobertor, nem ouvi minha voz dizendo, já é hora, acorda, amor. Ainda é tempo pra nós, teu lugar é aqui, nem passou, nem vai passar, quando a gente ama é assim, briga, separa, quebra a cara e volta a ver, que sem o outro a vida é tão sem graça. Me liga agora, tô te esperando, vou te contar o que eu tô imaginando. Suíte 14, banheira de espuma, nós dois se amando e a lua por testemunha, janta luz de vela, champanhe com cereja, e a vida inteira o nosso amor de sobremesa. E a vida inteira o nosso amor, e vai ver que no frio é maior, quando não for mais seu cobertor, nem ouvi minha voz dizendo, já é hora, acorda, amor. Ainda é tempo pra nós, teu lugar é aqui, nem passou, nem vai passar, quando a gente ama é assim, briga, separa, quebra a cara e volta a ver, que sem o outro a vida é tão sem graça. Me liga agora, tô te esperando, vou te contar o que eu tô imaginando. Suíte 14, banheira de espuma, nós dois se amando, works... ... ... ...